E houve um pedido de preferência do item 16, de forma que passo a chamá-lo que é o processo 48.500.46.19.2014.92 Recurso administrativo interposto pela Companhia Intralétrica de São Francisco em face do despacho 4.120.2014 emitido pela SCT que autorizou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão nº 14 de 2008 Diretor Relator, Dr. José Jorosa A CHESF venceu a licitação do lote G do edital transmissão nº 4 de 2008 para a construção da LT EUNAPS Teixeira de Freitas 2 e da SE Teixeira de Freitas 2 em 230, base do 138 KV Em decorrência, lembrou com o anel, em 16 de 10 de 2008 o contrato de concessão nº 14 De acordo com a primeira subcláusula, a cláusula segunda do referido contrato as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 18 meses contados a partir da data de assinatura, ou seja, até o dia 16 de 4 de 2010 E para garantir o cumprimento de suas obrigações contratuais A CHESF apresentou a pós-seguro garantida um valor de R$ 3.630.000 emitida pela Berkeley Internacional do Brasil Segura S.A. Em virtude do descumprimento do cronograma e por ter verificado que as obras estão previstas para ser concluídas somente em dezembro de 2015 A SCT notificou a seguradora e a concessionária por meio dos ofícios 597, 598 e 14 ambos de agosto de 14, sobre a expectativa de ocorrer sinistro A concessionária apresentou suas considerações sobre o assunto No entanto, a SCT, por meio de nota técnica 263 de outubro de 14 refutou a justificativa apresentada para atraso e ato contínuo decidiu determinar a execução da garantia e fiel cumprimento, conforme constou do despacho 4.120 Contra essa decisão, a CHESF interpôs recursos administrativos requerendo, no final, que sejam levados em consideração os argumentos deduzidos bem como as justificativas apresentadas, principalmente a não emissão até o momento da licença de instalação pelo órgão ambiental não acionando a garantia mesmo na hipótese de confirmação da expectativa do sinistro inclusive porque a concessionária se compromete a arcar com as eventais penalidades que foram impostas pela ANEL ressaltando e entretanto o direito de questioná-lo e se entender necessário A SCT, em juízo de reconsideração, manteve a decisão de executar a garantia conforme com os da nota técnica 289 de novembro de 14 e do despacho 4436, também de novembro de 14 e enviou os autos para deliberação da diretoria Em 24 de 11, o processo foi distribuído por sorteio ou é relatório? Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria O recurso foi interposto tempestivamente, portanto, deve ser conhecido O atraso das obras da LTE ONAPS, Teixeira de Freitas 2 e da SE Teixeira de Freitas 2 é incontroverso já que a data contratual para a entrada em operação era 16 de 4 de 2010 e, de acordo com o relatório emitido pelo Sistema de Gestão e Transmissão, a nova previsão é 30 de 12 e 15 Ou seja, se essa nova data for cumprida, as obras serão entregues em 5 anos e 8 meses de atraso No mérito, observa-se que a Chess reitera basicamente os argumentos apresentados em sua manifestação prévia Qual seja, que a instauração do presente processo administrativo não observou os ditames da Resolução 63 nem aqueles previstos na Lei 9784-99 Que boa parte do atraso foi devido aos entraves da reestruturação dos órgãos ambientais no Estado da Bahia Que não houve esgotamento na esfera administrativa para caracterização do sinistro em execução da garantia de fiel cumprimento Com a instauração de processo administrativo punitivo, oportunizando o direito da ampla defesa ao contraditório Que não há necessidade de acionamento da garantia, visto que não pretende deixar de honrar com as suas obrigações contratuais legais Arcando com multas que lhe forem eventualmente impostas e que deve proceder à prévia apuração do suposto prejuízo Ou seja, da eventual multa ainda imprida que sequer foi aplicada Inicialmente, ressalto-se que a garantia de fiel cumprimento é um pré-requisito para a celebração do contrato de concessão E o objetivo é assegurar que as obrigações neles constantes sejam cumpridas Além do mais, a sua execução independe da imputação de multa e da existência de processo de fiscalização regido pela norma 63 No caso, em comento, o que se observa é que o serviço público contratado não ficou disponível na data prevista Pelo planejamento governamental, isso em 2010 O que vem impedindo desde então a realização de benefícios que esse serviço traz a economia Ou traria a economia e a população em geral Ainda sobre a garantia de fiel cumprimento e com base nas deliberações de casos similares Cumpre destacar, também que já está pacificado no âmbito dessa agência O entendimento que não se faz necessário que a execução da garantia seja precedida E comprovação de prejuízo incorrido na administração pública Isso porque, primeiro, o prejuízo é consequência imediata e inevitável do atraso da ausência da entrega do objeto contratado Segundo, defender o contrário significa afirmar que a administração realizou licitação desnecessária Ou fixou a esmo ou prazo de entrega das obras Terceiro, exigir a comprovação do prejuízo burocratizaria o processo devituando a essência E a finalidade da garantia que são, precisamente, as de viabilizar a execução célere e eficaz De maneira a conferir segurança aos negócios jurídicos E quarto, que a Lei 866 e o edital não exigem a demonstração de prejuízo como antecedente da execução de garantia de fiel cumprimento Com relação às alegadas dificuldades para obtenção do licenciamento ambiental Não consta dos autos que tenha havido pedido por parte da concessionária ou autorização da ANEL Para modificação do cronograma da obra em função do reconhecimento de algum excludente de responsabilidade A alegação de cerceamento do direito à ampla defesa ou do contraditório não prospera Primeiro porque a concessionária teve a oportunidade de se manifestar previamente após ter sido devidamente notificada pela ECT E depois teve a oportunidade de apresentar recurso à ordem e apreciação Portanto, caracterizado o descumprimento do cronograma da LTE Onapes Teixeira de Freitas 2 E da Substação Teixeira de Freitas 2 E tendo sido oportunizada a excesso do direito do contraditório e à ampla defesa A execução da garantia de fiel cumprimento é medida que se impõe em conformidade com o contrato de concessão nº 14 de 2008 Do exposto, se considerando o que consta o processo em tela, voto Por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela CHES Em fase ao despacho 4.120 de 2014 E por conseguinte manter a decisão de executar a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão nº 14 de 2008 Aportada pela referida constitucional por meio da polissegura garantia Medida pela Berkele Internacional do Brasil Segura S.A. E por determinar o encaminhamento dos alvos do processo a SAF Para as providências de cobrança e posterior inclusão da condicionária E da seguradora no cadastro da empreenda do setor elétrico No cadastro informativo de crédito não quitado do Serviço Público Federal E na dívida ativa, caso seja constado ou constatado Que o recolhimento aos cofres da quantia executada não foi efetuado dentro do prazo legal É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator E proclamo que a diretora decidiu por conhecer e negar o provento ao recurso administrativo Interposto pela CHESF Em faço despacho 4.120 de 2014 Por conseguinte Manter a decisão de executar a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão nº 14 de 2008 A portada é pela referida concessionária por meio de apósito seguro garantia emitida pela Berkeley Internacional do Brasil Seguros S.A. E por determinar o encaminhamento dos autoprocessos a SAF Superintendência de Administração de Finanças da ANEL Para as providências de cobrança e posterior inclusão da concessionária e da seguradora No cadastro de inadimplência do setor elétrico No cadastro de informações de crédito não quitado do setor público federal, o CADIN E na dívida ativa da União Caso seja constatado que o recolhimento dos aos cofres públicos da quantia executada Não foi efetuada dentro do prazo legal Próximo vídeo